Você prefere a Policial Boa ou a Policial Mãe? Quem sabe a letra grita comigo! Opa! Eu sou o Grid VR e esse plano de fundo que vocês estão vendo no meu computador não é de sacanagem. Bem, vamos continuar aqui para a próxima etapa, a gente acabou de matar o gafanhoto ali. E a gente vai seguir em frente, eu não lembro qual é o próximo chefe, eu sei quais são os chefes mais ou menos de cabeça, o estilo de cada um, mas eu realmente não lembro qual é o próximo. Eu sei que enquanto der para a gente ir para frente, a gente vai, até chegar no ponto que eu falei que a gente vai ter que voltar. A saga de voltar e depois revo... revo... e voltar é a mais chata, mas a gente nem chegou ainda na parte que divide, sabe? Para cá, eu acho que a gente pega mais uma ou duas armas. Ali eu sei que tem uma. E aqui tem um bicho no caminho, eu vou salvar pelo seguinte, às vezes ele fica no corredor, e é uma merda quando ele fica no corredor. Aí, tá vendo? O problema de ter pouco equipamento é isso. E aqui, eu vou salvar de novo pelo seguinte. Esses negócios não são estátuas, eles são monstros. E eles vão começar a mexer exatamente no momento que eu pegar esse negócio aqui. Vamos equipar aqui o shield. Já é uma defesa a mais, e pelo menos eu paro de ser massacrado por esses bichos aí. Agora eu não lembro se eu tenho que ir para cima ou é para cá. Eu sei que para cá é caminho, mas eu não lembro se para cima tem mais caminhos. Vamos ver aqui, porque eu acho que aqui, eu achei que ali fosse o, eu chamo de Corredor de Ventos Uivantes. É um lugar onde toca uma música ensurdecedora, entre aspas, né? Isso na percepção do nosso personagem principal ali. E aí você tem que passar o corredor lá correndo, como é um corredor. E eu vou agradecer então, essa aqui é muito minha amiga, joga comigo sempre, vocês devem conhecer. É a Roberta Egipto, ao X-Dragon The Master X, ao Washington Souza. Esse aqui, porra, a Washington Souza, a gente já sabe. Pelo nome, rapaz. Pelo nome, não sei. Não sei. Mas parece... Que sua mãe te sacaneou, rapaz. Washington. Aqui no Brasil, Washington. Pecado. Mas enfim, não vou ficar zoando o nome do cara. Até porque tem mais caminhos para cá e eu quero percorrer tudo. Aqui eu acho que tem um baú, em algum lugar desse lugar aqui. Eu lembro daquele bichinho vermelho. Aqui tem um baú e eu não lembro se já é as novas armas ou se eu termino de pegar a armadura de prata. Eu gostaria de não ter que ficar precisando enfrentar esse bicho. Mas em corredor é meio zoado. Em corredor é complicado. Eu não vim daqui. Aqui é um outro caminho. Correto? Mas será que aqui é continuidade ou volta? Porque eu acho que aqui tem dois. Ai, caramba. Ali é o Morro dos Ventos Uivantes que eu falo. O Corredor dos Ventos Uivantes. Dali para frente, eu vou precisar usar a poção. Mas eu preciso ter certeza que eu resolvi tudo aqui antes. É claro que eu não vou voltar a andar por andar. Porque aí ia dar um trabalho do caramba. E eu não estou afim. Eu vim da direita aqui, correto? Se eu vim da direita e ali para baixo já é o segmento do Corredor dos Ventos Uivantes. Mas eu acho que para cá, para cá tem mais coisas. Eu não lembro o que é. Mas a gente ainda vai descobrir. E mais uma vez, eu vou aproveitar aqui para agradecer, depois do Washington Souza, o Lucas554123. Eu não sei, mas parece que ele está querendo que o pessoal ligue para ele. E enquanto o Life recupera ali, eu vou agradecer também ao Rendor. O que diabos isso significa? Eu não faço ideia. E é um amigo meu, filho do meu ex-patrão, o Lucas Monteiro. E aqui tem um cara que eu não sei se isso é uma propaganda de comércio ou se é o nome, o nick dele. É Salgados PVP. Vai entender. Até porque o meu Grid VR também não significa muita coisa. Aliás, no próximo vídeo, se eu não esquecer, eu explico o que significa Grid VR. Por que eu peguei esse caminho e não os demais ali? Porque todos os caminhos aqui levam para um mesmo lugar. Mas... E ali é mais rápido. Então, para não ficar dando volta, eu fui direto para lá. E aqui eu realmente não tenho lembrança. Se eu pego um baú aqui, se eu vou para algum outro lugar... Bem... Como o caminho principal é o caminho lá do Morro dos Ventos Vivantes, eu vou continuar seguindo aqui. Eu acho que desse lado... Depois que eu passar do Morro dos Ventos Vivantes lá, do Corredor dos Ventos Vivantes... Eu acho que eu tenho que voltar exatamente aqui. Para falar com o cara lá que ele vai me dar um monóculo. E a partir daí é exatamente isso mesmo. Nesse lugar aqui não tem nada, a não ser esse cara encostar na parede. Aí ele vai e fala que isso é ele, tal, 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 não sei o que. E que ele está ali. Só que ele não te ajuda em nada. Você fica ali parado e você não faz ideia para o que é que você é. O jogo não tem muita dica. E os livros que você pega, você não consegue ler. Porque você é analfabeto. Então, nem os livros... E mesmo que eu conseguisse ler, os livros não dizem nada a respeito de como passar dessa parte do jogo. Você, quando estivesse jogando pela primeira vez, você ia ter que se virar e tentar descobrir. Então, realmente, o caminho era o caminho do Morro dos Ventos Vivantes. Poderia ter ido direto, mas acabei perdendo um tempo ali. E aí, voltando à história daquele cara ali, o que ele fala? Ele só fala ali para você correr, porque tem uma menina que eu acho... Eu acho que é ele que fala que tem uma menina que foi sequestrada e ela está presa em algum lugar da torre e pede para você ajudar ela. E aí você vai, passa lá no Morro dos Ventos Vivantes, no Corredor dos Ventos Vivantes, salva a menina, mata todos os chefes lá do outro lado, pega todos os livros que pode pegar e lá tem uma porta que está trancada. Você não consegue destrancar a porta. Aí você volta nesse arrombado, nesse cara ali. Aí você tem que passar de novo lá pelo Corredor dos Ventos Vivantes. Aí quando você chegar nele aqui, ele vai te dar um troço, que é um amuleto muito poderoso. Eu não lembro se é um amuleto, o que era. Que aí você tem força para destravar a porta. Cara, o bicho realmente veio atrás de mim. Entrou na merda do Corredor aqui, só para mexer o saco. E ainda me tirou a life. Agora eu nem sei como é que eu vou fazer. Mas eu acho que dá para passar o Morro dos Ventos Vivantes ali sem precisar ter muito life. Bem, quando eu disse, eu vou ter que zonar uma poção. Mas tem um macete. Tipo, tem uma salvação ali no caminho. Eu vou salvar aqui. Vou entrar. E aqui, você já vai perder um life. Você tem que tentar entrar aqui rápido. E descer, chegar nessa porta. Beleza. Aí quando você chegar aqui. O cara que parece o Halba. Eu nem sei se é ele mesmo, porque ele não se apresenta. Ele te recupera o life. E te avisa que esse lugar é um lugar perigoso. Blá, blá, blá. E para tereré o pão duro. Quando você chegar aqui. A partir do momento que você abrir a porta. Você vai começar a tomar na cabeça. Então o que você faz? Você deixa na poção. Abra a porta. E agora sim que você vai. Você vai ver que sem a poção. Não tinha como passar dessa parte. O detalhe é que você tem que trazer uma poção lá de fora. De quando você está antes de entrar aqui na torre. Então o total. É uma poção que você tem que trazer de lá. Para usar aqui nessa parte. E a partir de depois que você atravessou essa parte. Você tem que pegar uma outra poção. E por aí vai. E é por isso. Cara. E é por isso que eu deixei uma poção lá no início. Que eu falei assim. Aqui tem uma poção. Mas eu não vou abrir. Porque eu não posso usá-la agora. Cara. Como é que eu. Sei lá. Como é que uma criança de 8 anos. 9 anos. Sei lá. Descobriu. Provavelmente por tentativa e erro. Que ele tem que fazer isso. Sabe. Vamos esperar aqui. Para encher o nosso live aqui. A desvantagem de estar gravando assim. Vocês podem ver que o jogo pode estar travando um pouquinho aí. No vídeo de vocês. É porque o FPS está um pouco baixo. Porque o programa de gravação. Ele puxa um pouco. Dos FPS do game. Ou o vídeo fica extremamente pesado. Mas enfim. É um preço a se pagar. Como eu já agradeci todos os últimos inscritos. Eu vou dar uma pausa depois disso. Para ver qual é. Temos o Halba aqui de novo. Ah. A gente já está chegando no final do jogo. Muito bom. Muito bom. Por que eu sei que a gente está chegando no final do jogo? Eu acho. Caraca velho. Cala a boca. Ainda bem que eu não falei com ele de novo. Eu acho que aqui tem uns espelhos. Está vendo os espelhos? Acho que não dá para entrar neles ainda não. Eu preciso de alguma coisa para usar nos espelhos ainda. Mas a partir daqui. O jogo já vai ficar um pouco mais fácil. Aqui eu já lembro. Mais ou menos. Como é que eu vou me virar aqui. Então. Agradecer a vocês que estão assistindo até esse momento. Agora eu devo demorar um pouquinho para fazer os próximos vídeos. Vou deixar aqui ele parado para eu lembrar que eu tenho que ir para cima. Eu vou demorar um pouquinho para fazer os próximos vídeos. Mas você estiver acompanhando desde o início. Você vai estar vendo vídeo de YS todos os dias. Então. Não tem erro. Para você vai ser de boa. Quero desejar um abraço. Aqui já passou. Provavelmente. Quando esse vídeo sair. Acho que já virou o ano. Então. Feliz ano novo para vocês. E. Adicione um copo de leite. Não sei se você já tinha falado. Mas adicione um copo de leite. E tchau. E tchau. E tchau.